E aí rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, pera aí deixa eu afastar o microfone um pouco, eu acho que deve ter dado uma estourada agora, mas enfim, tamo aqui trazendo aqui o nosso segundo episódio do NTG, eu acho que já é a vigésima, trisésima, nona tentativa de gravação aqui, a primeira que eu gravei, eu peguei, eu acho que eu peguei quase uns 4 levels né, levels, 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 vai ficar levels. E perdi o vídeo, na verdade eu apaguei por uma puta burrice, e também upei durante uma live e tudo mais, só que, nossa ficou parecendo o peido, o peido anti-alive, então eu upei durante a live, e é isso aí mano, não vai ter essa regra de, pelo menos vocês viram eu upando no seu episódio que eu perdi, foi mal, foi mal, e é isso aí, E aí eu queria deixar bem claro que eu vou upar essa conta em live assim, porque é uma parada divertida de fazer, é uma live totalmente aleatória que eu faço aí durante a semana, e eu curti fazer, então é isso aí mano, vamos clicar aqui no bagui. Só pra deixar bem claro, se eu não tiver tão exaltado, ou tão frenético, ou falando um pouco baixo, é porque agora ainda são 5 e 20 da manhã, eu acordo geralmente 5 e meia, só que hoje eu tenho que criar uns logotipos, o negócio da minha faculdade, E eu acabei, eu acabei esquecendo, então eu acordei um pouco mais cedo pra fazer esse trampo agora, eu já comecei a fazer, mas deu uma preguicinha, falei, vou gravar um vídeo, Seth, depois eu vou lá e concluo, a parte mais difícil já tá feita, não vai achar que eu ponho uma parada na frente dos estudos, então vamos lá, pegamos 3 aqui, eu tô jogando com essa arma aqui que mana, é muito difícil de jogar, arma que tem um damage baixíssimo, Tá, é uma arma que não é qualquer um, que sabe usar ela, o bagulho é um pouco complicado, tive dificuldade, assim como todo mundo tem, brincadeira, essa arma é OP pra cacete, maluco, 9A91, esse é o nome, e no vídeo de atualização eu zoei os caras que usam, que zoei a arma, né, falei, nossa, com esse nome bosta aí, não sei o que, né, agora aí ó, apaga a língua aí, tá, apaga a língua aí, opa, pega lá, caraca, o cara não tem nem, Cara, não tem nem tempo pra trocar com você, velho, você começa, eu tô tudo pronto, acabou, ah, filho da manhã, dragão das trevas, né, e é isso aí, é, eu vou, eu comecei o passo, parado em live, porque mano, depois que eu arrumei aquele bagulho, aquele problema com as lives que eu tava tendo, é, eu tô muito empolgado pra fazer live, mano, vocês não tão ligado, na verdade vocês tão ligado porque vocês acompanham, Então, só tem aqui os, os decepcionados com a vida aqui, 5 horas da manhã jogando CF, ninguém quer estudar, opa, toma lá, opa, pega ali, caraca, essa arma é muito linda, sério, o problema dela, assim como todo mundo que já, que já usou, tá reclamando, é a sua quantia de balas por pente, São apenas 20, e nos pentes de backup, os pentes que tá no bolso, são mais 3 pentes, né, que geralmente é isso mesmo, são 3 pentes de 20, ou seja, 60 balas no pente do bolso, e 20 no pente da arma, caraca, vocês viram como o processador tá lento? Eu tô gelado ainda, primeiro que é a, primeiro que é a primeira, é a primeira partida do dia, e, e é isso aí, moleque, é isso aí, o galo nem cantou e eu gravando aqui no bagulho, Engraçado é que essa arma aqui, se você vai dando os tequinhos, ela não tem recoil nenhum, quer ver, vou tentar pegar o cara lá, tá vendo? Não tem recoil nenhum, você pega os caras de lonjão, sem o menor problema, Uma, uma granadops, falou, não pegou, chega aqui, na mutuca, opa, vem de novo, op, op, vai, sobe, 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 fogo menos, vou meter uma mira de bolinha aqui, no estilo, estilo bandido louco, chega aqui, vou fazer isso agora, não, tem cara aqui, Vamos pegar os banais aqui, assim que eu morrer, eu faço o ouro, opa, opa, isso aqui sim é arma, ai, caraca, acabou a ba, acabou a bullet, acabou a bullet, bullet é ótimo, chega aqui, opa, cadê o bagulho, é que é, meteu uma azulzinha aqui, aí, ó, coisa linda, agora vai, Vamos ver se funciona essa mira de bolinha, opa, eu fiquei imaginando uma versão dourada dessa arma aqui, cara, ia ficar linda, hein, é só ia rodar até amanhã cedo, Uh, eu tava comentando com a galera da live que eu fiz ontem, quinta-feira, sete, cinco e meia, cinco e quarenta, por aí, que é o horário que eu fiz a live, né, e eu disse que eu tinha visto um vídeo de um coreano, chinês, sei lá, jogando com a AK dourada, mas não aquela, aquela golden, que parece um queijo, tá ligado? Aquela que é douradona mesmo, é estilo a metal líquido, AK metal líquido, só que, mano, dourado, dourado, ela é bem, mano, ela sim eu tenho a impressão de estar jogando com a arma de ouro, sabe? A parada é louca, mano, a parada é louca, e eu fiquei com uma puta vontade, mesmo que eu não goste da AK knife, eu falo mal da arma em um vídeo, e no outro dia eu vejo o cara usando uma dourada, E eu fiquei super arrependido, eu falei, caraca, não vou ficar falando mal de mais nada, e pra quem não sabe, eu prometi pro pessoal da live, acho que eu comentei no outro vídeo também, que eu não vou mais reclamar do colete, mano, é uma guerra perdida, assim como eu disse na live, ou no vídeo, não lembro, caraca, esse cara tá de micro galho e tá matando igual a doença, falou? Ah, rapaz, vai ser mais rápido que eu, é? Nossa, que, caraca, não sei quem foi pior agora, pegamos, ó, ó o rush, ó o rush, ó o rush, ó, eita pega, moleque abusado, isso, ó quem barra meu rush, parceiro do time, caraca, esse cara tá reclamando que ninguém me quica, por quê? Por que vocês querem me quicar? Só porque eu tô jogando com a 9A, é isso. Por que quicar, mano? As caras tão me quicando? Oh, meu Deus do céu, mais uma partida por água abaixo, hein? Bom, vamos lá, né? Vamos ver se não vai ser quicado dessa vez Três quiques numa sala só, hein? Oh, num vídeo só, ia ser uma maravilha Caraca, 5 horas da manhã, você tem que suportar Criança te dando quique, meu Deus do céu É pior que a criançada é a maioria Eu me imagino, quando esses caras tão me quicando, eu me imagino, tipo, na rua E um monte de criança, assim, ó, um monte de anãozinho Começa a me bater, mano, tá ligado? Não tem como... Ai! Oh! Começa a me bater, não tem como você fugir, tá ligado? Mas beleza, vamos jogar aí, mano Vamos... Vamos jogar, vamos se divertir Vocês viram que eu nem me estressei, né? Tá cedo demais pra estressar, mano Mas essa aí, essa é a vida Essa é a life Vamos chegar aqui Caraca, que arma OP, mano E eu vou usar, não tô nem aí, mano A vida é louca Mais louca do que você imagina Opa! Uh! Hum, tem alguém mais? Opa, tem um ali Uh, pegando Nossa, cara, eu devo ter ficado com os 99, mano Charma aqui é uma violenta, mano Fala pra mim que arma que não é violenta, né? Ah, acabou a bala Toma aí, rapaz Aê, o maluco tá com a granada aleatória lá do outro planeta Volta não, que você perde, hein? Não, volta e eu prejuo, hein? Tem uma na linha em cima Achando que tá estourando Achando que ele é o sniper V2 Elite Mas ele vai tomar só um agora Mas já derrubaram já Já passaram pra trás já Vai ser um lá? Opa Pegamos ali Que isso, ó O maluquinho já veio na maldade, hein? Já veio querendo encochar no bagulho, hein? Matar ele não queria não, hein? Queria outra coisa Vamos pegar esses manos aí Deixa eu pegar um Eita, tem um aqui, mano Vamos ver se não pega alguém na faca aqui Tô loucão pra passar peixe ali em alguém Tem não? Opa Caraca, o maluco saiu do cimento, mano Tá atirando Opa, tamo no ex, hein? Tamo no ex, hein? Opa Vou ler o... Caraca Ah, mano, os caras não se decidem, mano Quem quer me matar? Eu atiro dali, eu atiro daqui Ninguém sabe, ninguém se decide Toma lá Ah, filhão Ah, filhão Você tá pedindo o HS, hein? Tô mesmo Toma a granadinha, ó O bagulho vai atravessar o planeta Vai pegar ele lá atrás Você vê? Não, tô perdendo o ex, mas... Uh Vou recuperar esse aí, moleque Vou recuperar esse aí, moleque Ai, caraca Ah, bichinha Por que eu não atirei? Fiquei olhando pro cara Ele tá aqui, ele vai vir pra cá Olha, bobão Ó, bobão vem aqui, ó Falei, falei, falei Dá essa sniper aqui, vai Deu pra ser uma... Uma divância, né? Pra vir mais bala, mano Esse cara é um pobrão, mano Ah, não pegou Tá bom Tá bom Tá bom Reclamar não vira, não Cadê? Vai nem subir Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Alô, cocô Opa Tá achando que você é o quê, mano? Ali, vai sair ali, ó Pra eu nem saber, mano Cadê, mano? E aí, rapaz Pegamos aqui Chega aqui por baixo Opa Vamos ver se tem alguém por aqui Chegamos aqui Bora subir agora, hein Bora subir Opa, ninguém Opa Opa Passando pra trás Os caras aqui, hein Opa Pegamos lá na ponta Lá no No outro Oriente Opa No outro oriente não É continente, né? Burrinho Burritos Ai, ai Ó, falei Burritos Ai, ai Quem entendeu a piada aí, mano Quem entendeu a piada É um bom entendedor Vamos lá Opa Tá tudo bom aí, mano Tá confortável aí Ah, não Esse Ah, eu ia sacar O O arma do tanque de guerra ali Mas Um Um Mas o outro Eu ouvi barulho aqui embaixo Então, falei Melhor não Opa Ó o Batman Aê Gênio Gênio da lâmpada Pegamos um Cadê o outro? Tá aqui Cadê o outro pro Ace? Ali, ó Acabou Acabou Falou Abraço Falou abraço Caraca, não vai morrer? Não, mano Caraca Entreguei o Ace agora, hein Ah, não Aqui, ó Ah, filha Vamos achar a terceira partida, rapaziada Já vem Bom E pra fechar aqui Nossa fuguinha Ô Nosso vídeo Uma fuguinha Vai fugir Não, filha Foge não Foge não Fica aí Fica aí Isso é legal, mano Vai ter bolo Fica aí Opa Pegamos ali Fê não Fé safado Caraca, ô louco Já tinha saído ali, hein Tinha saído ali já, hein Corre aqui, ó Corre aqui que os mandos vão querer pular Você sabe o que nós faz com quem pula, né Você tá bem ligado com o que nós faz com quem pula, né O pilantra que pula, né Vamos ver aqui Opa Hoje não Dá essa sniper aqui, vai Não Ah, tá bom Beleza Será que nós tá na... Ah, não Deixa os caras vim, não Passa os caras pra trás, mas não deixa os caras vim, não Opa Vamos lá É só colar, filhão É só colar que aqui tem bala pra vocês, hein Peguei o quê? Peguei ele, peguei ele Peguei ele Uh, achei que ia ser meu fim Ah, deixaram o parceiro passar Vou te falar, viu Vamos lá Nossa, o parceiro dando a camperada ali nervosa, mano Ah não, não Ah tá, mano Achei que ia deixar os caras ficar de algasar ali com nós, mano Eita lag, eita lag Caiu o CF Caiu o CF Eita maravilha Esse é o LTG da Zika, né Pelo amor de Deus Tudo dando certo, né Ó Rapaz, tá achando o quê? Aí, aí Pegamos ainda Pegamos ainda Opa, tem um ali Caraca Hum Então tá bom, né Ah, mano Os caras do time é mongão, mano Olha esses caras aqui, mano Olha como esses caras se posicionam, mano Chega da vergonha Nossa, falei igual o maluco da MTV lá O gordinho, né O moço Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá os caras, olha os caras Meu Deus Deixa eu olhar o nome desse bosta aqui Cadê? Não, eu vou esperar ele sair da base Ele tá de azulzinho Isso aqui, ó Moleque mongo, mano Nossa Caraca, mano Que imbecil Nossa Ele parado na frente do cara Ele não matou, mano Olha esse cingo, ó Caraca O cara deu mortal, mano Pro lado Engraçado essa foi, hein Engraçado Muito engraçado Tô rindo Tô rindo por dentro Olha isso Olha a diversão dos caras É ficar Puta Que pariu Ninguém vai matar o cara Nossa, mano Nossa Meu Deus do céu Tá vendo que eu nem posso dar Olha isso Olha lá Ah tá Eu nem vou avançar, mano Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui Porque se eu avançar O bagulho vira festa aqui Não falando que eu sou o melhor do time, mas O time aqui tá Precário Será que eu ia falar Prepara, né Também achei Olha a bomba Olha a bomba Opa Ah tá Tá certo Como eu falei Como eu falei que eu não ia reclamar de mais nada Olha esse time Olha esse time Não Eu vou Eu quero que vocês olhem bem no radar Quero que vocês olhem bem no radar Tá Não vou falar mais nada Eu tenho uma sorte grande pra time Olha lá Fala mais nada Fala mais nada Tem dois snipers olhando o mesmo lugar Olha isso Beleza Tudo bem Tô até vendo pra fugir Ai caraca Tudo bem, né Vamos lá Vamos tentar Vamos ver o desastre Que não vai ser isso aqui Vou tentar fazer logo a A zoeira aqui Puxa a faca Tá com a viranadinha Aê Tomo um single de micro galho Tá ok Tá bem puro ele Eu não vou nem falar nada Por que será que esse cara tá quicando ele, hein Hã? Chega aqui Pronto Caraca, eu tô matando BL Achando que eu tô estourando Ah tá Todo mundo puro lá Todo mundo puro E não que caro Ai ai Aquele orgulho de ser brasileiro Nas veias É Beleza Se o fulano me faz 12 barra 15 11 barra 20 9 barra 13 0 barra 2 Isso é mais que um time Ninguém quica Olha Olha isso Vamos lá Vamos lá Vamos jogar Porque é divertido CF é alegria Alegria e ousadia Crossfire pra sempre Amor eterno Maravilha de jogo Coisa boa Olha lá Ó Meu parceiro conseguiu fugir Que os caras é burro Mas vamos lá Vamos lá Vamos dar uma força Vamos tentar dar uma força aqui pro parceiro Que Sozinho a gente não vai sair do nada Vamos lá Tá bom O cara O cara me deu um pulo ali Me deu um tiro Tá certo Vamos lá Vamos lá Esse aqui é pequeno bagulho Isso aí É uma bala só Não precisa mais que uma não Olha a bomba Será que dá pra subir na casa de aqui mano? Nem com a A botinha do De quem mano? Quem tem a botinha? Olha a bomba Olha a bomba Vamos lá Eeeh moleque doido Consegui uma fuga Vamos que vamos Vamos nesse pique aí Cachorro Vamos nesse pique aí O trampo primeiro é limpar Primeiro se dá aquela limpada Bonita Ó Chegou aqui Não deu pra pegar ali Ó Você vem aqui já Ó Ah tá Você só precisava de um Mais um parceiro Um parceiro da hora Olha lá Esse Alan tá dando uma fugidão na monstras Vai volta lá Volta lá pra você ver Uh Pega aqui Toma aí Uh Quase hein Olha a granada Pegou maluquinha ainda mano Olha a bomba Olha a bomba Vamos lá Os caras tão acusando de hack lá Mas eu como prometi Não falo nada Não falo nada Tem ninguém de hack não Todo mundo é puro aqui Uh Tá com granadinha lá no meio Vamos que vamos Aí ó Maravilha Maravilha Vamos tentar dar um Dar uma pulada ali no bagulho Burlar o sistema aqui Vamos dar uma Campeirada monster aqui Virar um pelego Ah tá Entendi Você tá vindo por aqui É só subir filhão É só subir Vai Otário Tem mais um que eu tô ligado Bongão Vai Vai não Então tá bom Ah tá Ninguém vai quicar mesmo Não tá bom Vem Ah Filho da mãe Achei que eu ia morrer Brother Meu reload é 500 vezes mais rápido do que o seu Vamos lá Mano eu só quero ganhar contra esse Esse cara que não tá de hack Eu vou me sentir Ae F11 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 no rolê F11 no rolê Ae cocôzão Vai lá Vai lá Você tava se achando bom né Será que você é um cara bom Você é um cara cheio da skill né Então tá bom Mais um fotinho Ah Notaram Maravilha de jogo Caraca Mano Os cara não quica Os cara não quica Porque os cara Porque ele tá ajudando ele né Então Não é vantagem aqui cara Olha isso Mano Meu Deus do céu Ninguém vai quicar mano Caraca Maluco Meu gato subiu aqui em cima da mesa do meu PC Sai mano Sai daqui Caraca É que as portas estão fechadas Ele tá querendo ir pra rua Aí ele vem aqui mano Tá arrastando hein Fugir Fugir Ai Entendi Sai daqui mano Ô gato chato Sai daqui Tá bem em cima do meu teclado Devia ter gravado Pra vocês verem Pra vocês verem Eu não tô mentindo Ai mano Filho da mãe Como é que é Pegamos lá Pegamos Fugimos Ah Filho da Sai daqui gato Pronto Joguei ele pra cama Vamos lá time Desanima não Desanima não Vamos ruxar nos caras Vamos ruxar nos caras Pegamos um Pegamos aqui Uh Viado 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 Vamos lá Vamos lá Os caras erram Mas os caras é ruim Opa Falei Falei Olha isso Moleque Vamos lá Vamos lá Aê 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 Tamo com o radar Agora Wave aqui Conseguimos Só mais duas Fuguinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá no bagulho Tamo de wave Agora Saiu Mas beleza Conseguimos um radarzinho Conseguimos uma fuguinha De grátis Não vira aí por cima Tem que entrar ali pelas laterais E tem um camperzinho pela lateral Beleza Vou tentar pegar esse Esse canto da esquerda Vamos que vamos Então Vai Os caras estão achando Que os caras é pró Então vamos mostrar pra eles Quem clica no bagulho Uh Uh Fugimos Mais uma Mais uma A esquerda tá open A esquerda tá open Fugimos Chupa Chupa Cocô Bom rapaziada Ó o tantinho de XP Que eu ganhei Ganhei o Ace De escapação Também Escapação Ótima né E é isso aí Ganhei aqui Uns troféuzinhos No rolê Ó E mano Esse foi o NTG De número 2 Prometo Que já vou tentar Gravar o 3 Logo em seguida Pra não ter que upar Tanto Mas se upar Eu vou upar Em live Deixa a live salva Aí pra vocês A última eu não deixei salva Me perdoem Mas foi o YouTube Que bugou E eu fiquei sem paciência Acabei apagando Logo de uma vez Então é o seguinte Rapazada Joinha Favorito Se inscreva aí No canal Pra acompanhar o trabalho E fui Muito obrigado Pela audiência enorme Que vocês deram Porque não tem que ter tanta Tem que ter tanta paciência Né mano Porque são 3 partidas O vídeo é enorme Mas é isso aí E me perdoem também Pela primeira partida Na verdade Desculpa Não foi a minha Mas foi o descocô Dos BR Chorão A segunda Foi até a partidinha normal Foi bacaninha E a terceira Teve esses hacks aí Mas é isso aí Esse é o preço Que nós temos Por morar no Brasil Então fui E aí E aí